O Hospital de Clínicas de Passfundo, o antigo hospital da cidade, vai oferecer o serviço de doulas na hora do parto. A novidade foi apresentada aos pais no curso de gestantes. Laura já ensai os cuidados com o bebê. Nos braços, um bicho de pelúcia, mas logo logo vai estar com o Gonçalo. O bebê está com 31 semanas de gestação. Ela e o marido participam do curso de gestantes do Hospital de Clínicas. A gente fica pensando o choro, como que a gente vai identificar o choro, como vai ser o primeiro banho em casa, o cordão, a roupinha, como que a gente vai vestir, como se vai estar com frio, se vai estar calor, a gente não sabe. São muitas expectativas com um novo serzinho no mundo. Então, o curso está sendo muito gratificante, porque a gente está aprendendo muito, tirando muitas dúvidas com os médicos que estão sempre dispostos a nos responder. E Rodrigo acompanha tudo. O pai, então, é muito importante e aqui no curso foi uma das coisas que me surpreendeu, foi isso. Eles trazem sempre o pai para perto. Ela acorda de noite, eu acordo junto. Ela se mexe na cama, eu me mexo junto. Então, tem a presença do pai em todos os momentos. No terceiro dia de curso, foram apresentados os cuidados com a alimentação da mãe durante a gestação e a amamentação. O curso de gestantes é realizado três vezes por ano aqui no Hospital de Clínicas. Em cada curso, são três encontros, onde os pais recebem informações sobre a gestação, parto, pós-parto, a amamentação e sobre os cuidados com o bebê. Todo encontro tem expectativas e eles saem daqui com uma bagagem muito grande e um conhecimento enorme. Também com muita segurança, até para os avós, para os padrinhos que estão acompanhando a gestação, para cuidar do bebê. No curso, também foi apresentada uma novidade aos pais. A partir do mês que vem, o hospital vai oferecer doulas para acompanhar os partos. São duas técnicas de enfermagem já do serviço com formação em doula. É importante porque a doula é uma profissional atendente ao parto. Ela vai trabalhar mais a questão psicológica, a questão física, o apoio para o pai também nesse momento importante. Até porque a gente dispõe do acompanhante que é gestante, gostaria que estivesse ao seu lado durante todo o pré-parto, o parto e o puerpério.